Daí nesse momento a gente faz o nosso contato, o nosso bom dia. Vamos ligar aqui. Muito bom dia, alemão. Assim, a gente já tem um conhecimento, né? Não fica mais tranquilo, que é o Rogério Vitorazzi, né? Mas mais conhecido como alemão, né? Muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos... Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Auxiliador FM. Bom dia especial ao pessoal da Progresso News, que nos assiste. E agradecer a oportunidade da gente vir aqui e colocar um pouco do que acontece na Câmara de Vereadores e na administração atual, para que o povo fique um pouco mais por dentro do que vem acontecendo aí no nosso primeiro ano de mandato aí como vereador. E o que acontece na Câmara durante as nossas sessões aí? Sim. Eu fiz a citação até a divulgação na página ontem à noite, que nós iríamos comentar a respeito de seu primeiro mandato, também da pré-escola, daquele seu pedido de pré-escola lá em Campo Branco, e também dos projetos da emenda parlamentar e demais assuntos que iremos abordar na sequência. Mas, primeiramente, podemos começar, como foi com os outros também, como está sendo o senhor como, né, o primeiro mandato como vereador, como está sendo conduzido, como o senhor está vendo diante disso? Assim, Alexandre, quando a gente foi eleito, a ideia era de chegar e fazer tudo o que tinha na mente. Mas nem tudo é possível. Existem leis e a gente tem que andar conforme as leis deixam a gente fazer as coisas. Não é... a vontade é imensa de fazer tudo, mas só se pode fazer o que realmente esteja dentro da lei. Mas eu estou muito feliz, muito contente, porque a gente tem uma parceria com os demais colegas vereadores, prefeito atual, vice-prefeito, secretários, e a gente está muito feliz por ter conseguido várias coisas já nesses primeiros seis meses aí, para a minha comunidade, que era um pedido grande da pré-escola, para que as crianças não saíssem dali da comunidade, ter que se deslocar a outras comunidades. Então, demorou um pouquinho, porque o colégio era estadual, até consegui ajeitar tudo, mas graças a Deus deu tudo certo, está lá o colégio, está funcionando a pré-escola maravilhosamente bem. E hoje fiquei feliz também, porque acabei de vir agora do Campo Branco, e começou a escolinha de futebol também lá, que é uma integração, como eu vim te dizendo antes, é uma maneira das crianças se divertir um pouco diante dessa pandemia, sair de casa, se divertir. E o esporte sempre é bom, né? Sempre é bem-vindo, né? Então a gente fica feliz de conseguir trazer alguma coisa que seja bom para a nossa comunidade, né? Tem muitas coisas ainda para a gente, que a gente vai batalhar para trazer, mas já é um começo, né? Nesses seis meses já alguma coisa já foi feita, né? E isso nos deixa muito felizes. E nesta pré-escola foi envolvimento com a administração municipal, a secretaria de educação, né? Isso, isso. Qual as idades mesmo? Como que é o procedimento lá? A pré-escola é o pré, né? É uma coisa que não tinha. Então o colégio, automaticamente, o colégio de Campo Branco, ele começava na primeira série, né? Porque ele é um colégio estatual, começava a primeira, a segunda e assim ia, né? Então nunca tinha, às vezes era uma dificuldade para ter a sequência de crianças, né? Agora, dentro do pré, no ano que vem, essas crianças do pré já vão estar na primeira. E assim vai dando a sequência, né? E é uma que sempre vai agregar no colégio isso, né? Sim. Isso é muito bom, agradecer à secretária, ao prefeito, pela parceria, né? Esperamos que possamos fazer mais parcerias para que seja a nossa comunidade continue evoluindo, crescendo, né? E tudo que vem de bom para a comunidade é bem-vindo, né? Sim, melhora para as pessoas. Com certeza. Com certeza. Esse é o ponto de vista, né? Melhorar para as pessoas sempre, né? Essa é a ideia. E também da emenda, do seu pedido de emenda parlamentar, aquela indicação individual, acho que foi uma, né? Ah, sim, Alexandre. Quando eu me lancei a candidata a vereador, eu fui procurado pelo assessor deputado Afonso Rã. Esse deputado é um deputado que já vinha atuando há muitos anos no nosso município, quando nós tínhamos falecido agora o vereador Jaimir Pifer. Ela era muito parceira do Jaimir. A pedido do Jaimir, aquela vez, ele deu o maquinário para a Associação de Campo Branco, que hoje é uma maravilha, funciona muito bem, né? Muito bem administrada a associação, muito bem conduzida. E aí acabou ficando esquecido, né? E aí, como fui convidado para fazer uma parceria, foi lá, ele me ajudou na campanha, fez os vídeos e coisas. E agora, a gente, como vereador, fez um pedido de uma emenda, né? Não era bem a que eu queria, né? Porque eu queria uma... a gente tem um outro projeto, depois a gente vai falar. Mas, hoje, a prioridade é a saúde. E a gente não pode negar de receber o que vem. E eu fiquei muito feliz pela indicação agora desse deputado de uma emenda parlamentar de 200 mil reais para a saúde. Isso é dinheiro que vem limpinho para os cofres e tudo. É uma emenda que não tem que dar contrapartida na... É bem o dinheiro e é aplicado. E o que deixa feliz é que todo mundo vai usufruir desse dinheiro, né? Porque não é só para uma comunidade. Todo mundo vai poder ocupar esse dinheiro. E tenho certeza que vai ser muito bem investido. Pela nossa secretaria, pelas pessoas que administram essa parte. financeira do município. E a saúde se torna sempre importante, né? E, como eu disse, esse deputado é um deputado que briga muito pela região nossa, principalmente. Até teve essa reforma da Previdência. Ele fez essa... Uma emenda 27 que fez com que ficasse a idade dos colonos na aposentadoria a idade que era antes, né? Que a previsão era para que ficasse 60 mulheres e 65 homens, né? E ele conseguiu fazer ficar nos 55 e nos 60, né? É uma das grandes conquistas dele, né? Mas tem várias, né? O colono poder ter a sua arma legal para se proteger na sua propriedade, né? O porte legal de arma na propriedade. Várias coisas muito boas que ele fez, né? E a gente não pode esquecer esse deputado que traz emendas para nós, né? Então, o município vive disso, né? Então, a gente tem que cada vez mais ir atrás, né? E aí, na semana passada, a gente ficou muito feliz na quinta da semana passada, quando o assessor, o Gilberto, o Beto, me ligou que viria para cá para a gente conversar e para ele oficializar que seria indicada essa emenda, que em pouco tempo vai estar aí esse dinheiro, né? E aí, a gente se reuniu com ele, com o prefeito, com o Amarildo, meu colega vereador, que também nos ajuda bastante nisso, né? E aí, a gente se reuniu e ele deu a indicação dessa verba, né? E a gente fica muito feliz pelos seis meses, os primeiros seis meses, né? A gente está muito contente com isso, né? Esperamos que até o final do mandato a gente consiga mais... E ele acenou que a ideia é trazer mais coisas boas para o nosso município, né? É, esse período está sendo muito bom, de muitas emendas, né? De uma forma geral, já, um período também, agora, mais direcionado quase para a saúde até, né? É, agora, o foco agora é saúde, né? O foco, e com certeza, é para nós, a saúde é a coisa mais importante, né? Tendo saúde, a gente está rico, como se diz, né? Mas, numa época de pandemia, numa época de crise financeira aí, que a pandemia meio que brecou tudo, né? Sim, sim. Então, hoje, tudo que é mais bem para os municípios é direcionado à área da saúde, né? Mas, que bom, que bom, que bom que venha e continue vindo, né? Cada vez mais, né? Isso é bom para todo mundo, né? Sim, sim, exatamente. Então, e mais alguns projetos, já, fez uma citação, tem mais alguns projetos também? É, o meu projeto, que vai ser, agora para frente, vem sendo e coisa, Chanda, assim, ó, eu tenho uma... Nós temos um problema muito grave na comunidade de Campo Branco, é quando chove a água. Ela inunda todo o centro ali e coisa. E eu venho, já há anos, falando com administrações e coisa, mas é um projeto que custa um pouco um valor meio alto, fazer uma canalização nova no centro de Campo Branco. Mas a gente vai lutar e eu vou atrás, eu disse, eu vou obrigar, quando tiver que ir atrás de deputado, vamos atrás, vamos buscar essa verba para fazer essa canalização para acabar com esse problema que é crítico lá no nosso distrito de Campo Branco, né? Que acaba sobrando. É, vem tudo, acaba tudo ali naquela avenida, né? E aí as pessoas que moram próximo ali sofrem com isso, né? E tu fazendo uma canalização boa, acredito que não vai mais ter problema, né? É uma solução para sempre, né? Não é provisório. Mas a gente vai correr atrás. É difícil? É difícil, mas vamos batalhar, né? É difícil, mas não é impossível, né? Com certeza. Sempre, porque ali as partes dos lados são mais altas e acaba caindo mais no centro ali, né? E acaba puxando toda a água ali, mas tem canalização. Ela tem uma canalização, mas essa canalização, ela foi feita bem no meio da avenida e ela é uma canalização pequena. Então ela não vence a vazão da água. E como agora a chuva vem sendo cada vez mais forte, né? Quando chove, chove bem. Demora para chover, mas quando bem, vem forte. Ela acaba não conseguindo essa água sair toda ela. E ela acaba... Ela tem um posto de saúde e às vezes chega quase a entrar no posto de saúde. Então a gente tem que, urgente, fazer uma canalização, né? Para eliminar esse problema. E não só esse. Tem vários outros projetos que a gente, ao longo do mandato, a gente vai conversar mais vezes e vai colocar para as outras comunidades também, né? Nós temos comunidades com problema de água, que a gente tem poços artesianos, mas não tem heredito da água. A gente vai cumprir atrás e batalhar para isso, né? Para que essas comunidades tenham essa ligação de água, né? Não adianta ter o posto e não ter a canalização, né? Não ter a água, não chegar na casa de quem precisa, né? E isso é muito bom. Se conseguir isso, a prefeitura mesmo vai economizar. Porque no ano passado e no outro ano foi um caos. O caminhão direto puxando água, né? Isso gera gasto, né? As pessoas sofrem pela falta de água, né? Mas vão batalhar para que isso melhore. E o senhor era um dos puxadores até, né? Nós falávamos aquele período ali da estiagem, né? É, isso é... Foi, foi uns dias puxados, às vezes sábado, domingo, né? Mas que bom que a gente conseguiu atender, né? Ninguém merece ficar sem água, né? Eu acho que é o bem mais precioso que se tem a água, né? Então a gente faz o possível e o impossível para deixar essas pessoas de uma maneira que consigam ter a água em casa. E às vezes não chegava na hora, mas depois chegava, né? É difícil atender a todos numa hora só, né? Mas aos poucos, como eu disse, vai se resolvendo os problemas da população. E naquele período, onde que eram os locais mais que tiveram que levar a água mesmo? Foi noticiado aquela vez, né? Mas onde é que era mesmo? Nós tivemos um problema mais, que se levava mais, era ir na região do Lejado Meio. Como eu falei, tem um posto ardiziano furado, né? Só falta fazer arede, né? Três Lagoas tem uma parte, também tem um posto, teria que terminar a arede até certos moradores, né? A região da Bativira Baixa, lá embaixo, não tem posto, já foi encaminhado, agora vão, já está o projeto para vir o posto, né? Esperamos que venha o mais rápido possível. E assim, às vezes queimava uma bomba, tu tinha que puxar, né? Tinha para chiqueirões também, né? Que dava algum problema em bomba, ou não tinha água suficiente, a gente tinha que transportar. Levar água para o pessoal, né? É, é, conduzir. E outros assuntos também, né? Poderíamos abordar. Tem algum outro projeto antes de nós fazer mais outras do momento, assuntos do momento? Tem algum? É, nós temos mais algumas ideias de melhoria, não só para a área de, que nem eu disse, de água, coisa, nós temos os calçamentos também, né? Que foi agora aprovado para fazer esse calçamento aqui na rua, aqui na frente, aqui na Avenida Gramado. E Campo Branco também, nós temos já um asfalto, um pedaço encaminhado, e a gente vai batalhar para tentar completar até a mineradora, a água do campo, né? Que hoje tem um fluxo grande de veículos ali, naquela região, né? Para que se ligue até a água do campo, né? A ideia seria se conseguisse levar, terminar esse asfalto até Campo Branco também, né? É uma coisa muito complicada, porque como eu disse, agora o foco é saúde, né? E acredito que os cofres do governo não estejam mais tão bem, assim, financeiramente, né? Porque foi gasto muito dinheiro aí com essa pandemia, né? Há áreas bem gastas, áreas meia mal gastas, mas, enfim, o dinheiro foi, né? Isso não volta mais. Então, em alguns lugares, o dinheiro chegou antes que a pandemia, né? E aí, quando chegou a pandemia, não tinha mais o dinheiro, né? Isso é. Mas é assim, mas a gente vai tentar, tem vários projetos que a gente está tentando fazer parceria para buscar e tentar concretizar. O que puder fazer vai ser feito. Vontade não vai faltar, pode ter certeza. Sim, e mesmo na Câmara de Vereadores, né? No Legislativo, tem algum assunto também, alguns assuntos ali que foi abordado, às vezes, né? Seria, mesmo do seu primeiro mandato, mas foi feito algumas colocações, às vezes, né? Na tribuna até, de que às vezes a gente é mal interpretado, né? O que que seria nesse? Ficou assim meio pra mim, né? Eu não entendi muito bem o que que seria, Alamão. É que, como eu falei aquele dia na tribuna, o vereador é eleito pra quê? Bom, o vereador é eleito pra fazer projetos, né? Ajudar, ajudar as comunidades e fiscalizar o dinheiro público, né? Então, é uma coisa assim, Alexandre, às vezes tu vai fiscalizar uma obra, as pessoas ficam bravas com o que tu tá fazendo. Mas tu foi eleito pra isso. Sim. Então, é, tu tem que fazer aquilo, porque se tu foi eleito pra fazer uma coisa, tu tem que fazer. Independente se alguma pessoa vai ficar triste contigo ou chateada, mas tu foi eleito pra aquilo, né? Então, quando se faça um projeto, a gente não pode esperar o projeto terminar pra fiscalizar, né? Se tá erado no começo, vamos começar desde o começo a fiscalizar. A gente não pode deixar terminar e depois fiscalizar, porque a gente tá recebendo pra isso e a gente tem que fazer o nosso papel, que é fiscalizar, entendeu? Então, às vezes, por isso que eu disse, às vezes tem pessoas que ficam chateadas da forma que tu tá agindo, mas tu tá agindo por aquilo que tu foi eleito, que é ser um fiscalizador do dinheiro público. Sim, sim. E hoje, graças a Deus, a gente não vem tendo grandes problemas com isso, né? Mas cada obra que é feita e esperado pro final da obra ser fiscalizado vem gerando problema, né? Nós tivemos um problema nessas pontes do Ajado Meio, pois não tô querendo aqui achar culpados e coisa pra isso, mas é uma obra que deveria ter sido, desde o começo, bem fiscalizada, ela já teria, não teria causado transtorno pras comunidades que precisam delas, tá? Que precisavam e precisam e vão continuar precisando, né? Teria que ser terminado muito antes, né? E não teria causado tanto transtorno, né? Então, por isso que eu disse, às vezes a gente vai, tem que fiscalizar, a gente foi eleito pra isso, né? E outra, o maior fiscalizador do dinheiro público é o povo mesmo. Se vê alguma coisa errada, vem, né? Coloca pra nós, ó, tem tal coisa que eu acho que tá errada, coisa e a gente vai buscar os direitos pra conseguir fazer que isso seja bem executado. Uhum, verificar bem a questão, né? Exato. Vamos a fundo, vamos ver o projeto, como é que foi feito, se tá dentro da lei, se não tá, e aí a gente vai conseguir resolver os problemas. Sim, sim. Mais alguma citação nessa questão mesmo, ou seria isso? Não, é, mas é isso, né? É como eu disse, né? Às vezes contenta um, descontenta outro, né? Uhum. Não é, é difícil, é difícil, né? Mas a gente tem que fazer as coisas dentro da lei. Existe a lei, então vamos cumprir. Em prol da população, né? Sempre em prol. Tudo que a gente faça, a gente não quer o mal das pessoas, a gente quer o bem das pessoas, né? Ah, mas tu tá prejudicando um. Não, a gente não tá prejudicando, a gente tá fazendo dentro da lei. E a lei nunca vai tá contra o cidadão. A lei sempre tá a favor do que é correto. E a gente vai, vai tentar fazer da melhor maneira possível. Uhum. E como, senhor, como é funcionário público, isso, né? Isso. Também, como é que andam os trabalhos, as suas funções, assim? Assim, Alexandre, a gente, como eu disse desde o começo, a gente tem uma parceria muito boa de vereadores, tanto oposição quanto oposição, não tá tendo problema nenhum pra aprovar projetos e coisa, porque todo mundo pensa igual. É, a população tem que ser bem tratada, né? E isso é a coisa mais importante que tem. Mas eu vejo muito bem ali, as estradas estão muito boas hoje. Tem algum pedacinho que ainda não foi conseguido terminar bem, mas tá sendo encaminhado pra que isso seja feito. A agricultura vem atendendo como pode, né? É complicado, que nem eu te disse agora. Hoje é mais foco, é mais saúde, né? Então, o dinheiro vem mais pra isso, não vem como a gente queria pra tentar ajudar. A gente teve umas planagens que tinham sido começadas, tem que ser terminadas, porque não se pode deixar as coisas pela metade, né? Então, isso vem causando um pouco de, vamos dizer, de sobrecarga em alguns outros setores, né? Mas, no momento que agora terminar essas planagens que foram começadas, aí acredito que vai sobrar mais máquina pra agricultura colocar dentro das propriedades, né? Mas, no geral, eu acho que tá muito bom as estradas nossas, a gente não... Apesar da chuva arada que deu, né? Como eu disse, não estragou muito, algumas partezinhas, mas vem sendo trabalhado de uma maneira bem proveitosa, bem boa pra população aí. Sim, mas a sua função mesmo é mais com qual tipo de máquina? É, eu trabalho com retro, né? Caricadeira, na verdade, sou concursado com operador de máquina, né? Aí, a gente trabalha um pouco num, um pouco na outra, no que mais se precisa, se faz, né? Foi na necessidade ali das... É, na necessidade que o secretário pede, a gente tem que atender, né? Mas, mas a secretaria de obras... Obras, obras, né? Obras, votado na obras. Nas obras. É, mas quando precisa-se fazer algum serviço pra agricultura, você faz, né? A gente tem uma parceria muito boa ali dos dois secretários, né? Um ajudando o outro, né? E pra não ter que deslocar tanta máquina, né? Às vezes tá lá, tem um servicinho pra fazer, ah, é obra, sua agricultura, você faça e... Sim. E deu, né? Dentro da lei, se faça, se tiver que cobrar alguma coisinha, é a lei que se cobre, né? Mas funciona, tá funcionando muito bem, eu vejo uma parceria muito boa entre os dois secretários ali. Uhum, pra agilizar os trabalhos, já que tá numa região, né? Acaba fazendo o trabalho de uma vez, né? Acaba faz, é. E é uma coisa muito boa que vem sendo feita na agricultura, é tentando fazer todo mundo, né? Todos os pedidos. Não fazer um, pular lá, depois pular aqui, né? Ah, foi feito uma região, faça toda. Ah, precisava fazer... Não, termina aquela, faz outra, né? Que daí tu consegue atender. E tentar atender todo mundo da mesma maneira. Há horas pra cada um iguais, né? Isso que eu falava ainda na campanha, que eu acho que é injusto tu dar quatro horas pra um e dez horas pra outro. Vamos tentar aí, botar igual. Depois, se sobrar tempo, a gente volta, faz mais um pouco, né? Mas tentar contentar todo mundo, um pouquinho pra cada um, né? Meio padronizando um pouco, né? Isso, igualdade. Igualdade pra todos. As pessoas, né? Exato, isso. E o governador tem feito... Nós estávamos conversando um pouquinho antes aí, né? Que tá sendo um assunto bastante comentado em todo o Brasil. A expressão do governador, que veio a público, num programa do Pedro Bial, né? E veio a dizer que ele é um governador gay, né? Isso tá dando muita repercussão, né? Fez uma comparação lá com o Barack Obama e tudo mais. E é um assunto do cotidiano, né? E eu peço a sua opinião, como político, né? A sua opinião diante deste assunto que está tanto comentário. Sim, Alexandre. É complicado. Uma situação bem complicada. Pra nós, gaúcho, é uma situação complicada. Não tô dizendo aqui que ele tá certo ou tá erado, né? Cada um tem a sua vida particular e faz da sua vida o que bem entende, né? E quem sou eu pra dizer qual é o rumo que eu tinha que seguir, né? Mas eu analiso o lado político. Foi uma jogada política dele, né? Se ele vai tá certo ou tá erado, ele... Daqui pra frente ele vai ver as consequências do que ele fez. Mas, assim, não tenho nada contra. Cada um faz, como eu disse, da sua vida particular o que quer. Mas como governador do estado, como ele é nosso governante, eu acho que ele devia ter uma postura diferente, né? Porque ninguém obrigou ele a assumir, né? Ninguém é obrigado a assumir o que tu não quer. Então, se ele veio a público falar isso, é porque ele tinha alguma intenção por trás disso. Não é que ele fez isso pra ajudar a mim ou a ti ou a qualquer outro. Ele fez pensando na carreira dele, politicamente, acredito eu. Mas, como eu disse, né? Quem sou eu pra dizer o que ele deveria fazer e o que ele não deveria. Mas eu acho que ele... Até porque ele era anti-Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem uma ideia diferente da dele, né? Então, agora ele tornou a público porque ele era tão contra o presidente do jeito que ele era, né? Mas acredito, Alexandre, que a maioria dos gaúchos não ficou satisfeito com a atitude dele, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra, né? Nada a favor e nem contra, né? Ele faça da vida particular dele o que ele quiser. Mas, como governante e coisa, ele não necessariamente precisava ter tido essa atitude. Ele poderia ter conduzido diferente, até porque já tá chegando perto do final do mandato, né? E se ele não assumiu nesse começo de mandato, por que assumindo o fim? Então, aí que eu vejo que é uma jogada política dele, né? Mas, ele plantou a árvore e agora vamos ver o que ele vai colher, que fruto ele vai colher dessa árvore, né? Mas, vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Aguardar, né? É. Tem alguns que comentam que passa a ser positivo, outros, quem sabe, já pensam de uma forma diferente, né? E exatamente como o senhor falou, né? Que vamos esperar, né? É, que nem eu disse, eu respeito a opinião de cada um, né? Cada um faz da sua vida particular o que quer, né? Já na vida pública, tu não pode fazer o que tu quer, né? Então, eu acho que ele não deveria ter partido pra esse lado, né? Até porque, que nem eu disse, ninguém obrigou ele a assumir a posição dele, né? Ele assumiu porque ele quis, fez o pronunciamento porque ele quis, né? E me admira ele ter usado justamente a emissora que ele usou pra se declarar, né? Sim. É que também, possivelmente, possa ter um apoio, né? Exato. Possivelmente. É, como eu disse, né? Provavelmente foi uma jogada política, né? Estratégica. Ah, com certeza. Fala-se ali, né? Muitos comentando em estratégia política, né? Nessa situação, nesse assunto, né? É, ele já até lançou o nome dele como possível candidato à presidência da república, né? Sim. Acredito eu que não vá ser candidato. Não pelo pronunciamento dele ou por ele assumir o que ele assumiu, mas por ter pessoas mais capacitadas. Acho que hoje o povo quis mudança no Rio Grande do Sul, mas eu não... Ele conseguiu botar as contas em dia por causa da pandemia, graças à morte de várias pessoas, ele conseguiu botar as contas em dia, mas, infelizmente, o povo pagou um preço alto por essa má administração, vamos dizer assim. Sim. Ele até colocou o seu nome à disposição do partido do PSDB, né? E se o partido, assim, ver o nome dele, ele pode ser candidato à presidência, né? Ele até citou isso, né? Mas isso depende do partido daí também, né? É, isso vai depender muito do partido, né? Mas pelo que eu vejo, assim, o partido em si, eu acho que não aceitaria também ele de candidato, né? Mas vamos esperar, que nem eu disse, os próximos capítulos vêm aí. Pois é. Vamos ver o que vai sair dessa novela aí. Aguardar, né? Aham. Aguardar. Aguardar. Mas, mais algum assunto, assim, alemão, que condiz aqui com o município, né? Mais alguma... Ah, sim, Alexandre. Como eu falei já, eu até teve o Guilherme uma vez na câmera lá, falando do hospital e coisa, eu queria dizer que a gente, como população de progresso, a gente está, como eu te disse antes, a pandemia, o dinheiro veio um ano antes da pandemia e a gente hoje vem numa pandemia muito grande, esse ano vem sendo bem complicado, né? Mas a gente está muito bem estruturado, saúde nossa, nossa saúde é muito boa, né? Nós temos profissionais no hospital, no posto de saúde, pessoas muito competentes, né? Que vêm lidando de uma maneira, assim, extraordinária, vamos dizer, por não ter tantos recursos e poder atender tão bem a população como vem atendendo, né? E a gente, assim, só não perdeu mais vidas aqui em progresso graças a eles, graças a essas pessoas competentes, né? Que não medem esforços para ajudar os outros, que botam a sua vida em risco para proteger a nossa, né? Então, isso é uma coisa assim, ó, Alexandre, vários municípios aí tiveram menos pandemia e estão tendo muito mais problema que nós. Porque, graças a Deus, que nem eu disse, nós temos muita gente competente dentro da nossa saúde, né? Nós tivemos um caso há poucos dias atrás, graças a Deus, está em casa, está se recuperando bem, com a minha vizinha, né? E ela estava com quase 90% do pulmão comprometido, né? Graças à agilidade deles, graças ao empenho deles, ela conseguiu ser tratada há tempo e hoje está em casa, não digo 100%, né? Mas está se recuperando bem, né? Então, a gente só tem que agradecer esses profissionais de saúde, né? Porque essas pessoas realmente agora estão mostrando por que estudaram e por que resolveram seguir esse caminho, né? E nós só temos que agradecer, né? Graças a Deus, hoje, progresso é exemplo de saúde, em hospital, saúde, postos de saúde. De um modo geral, né? De um modo geral, uma equipe muito qualificada. É, sim. Por dar essas, quem sabe, o atendimento especial logo, porque em outros municípios a gente sabe que teve bastante problema, do contrário, né? Sim. Muitas pessoas vieram a se complicar, vieram a vir a óbito, né? A rapidez no atendimento é essencial, né? Pro covid, a rapidez, a descobrir logo. Nem tudo se pode fazer, que nem eu disse, né? Claro que se pudesse salvar todas as vidas, eles salvariam com certeza, né? Mas tem casos que não fogem ao que eles podem fazer, né? Mas, que nem eu disse, dentro das medidas do possível, do que eles têm pra atender a população, eles estão fazendo o melhor e com certeza, isso é, pros outros municípios, pra nós é um orgulho ter uma equipe dessa. E pros outros municípios, tá aí um exemplo de como se trabalha com saúde. Muito, é, o hospital até tá fazendo uns ajustes ali, nós comentávamos essa semana, também o doutor Luciano tava aqui e o Rui, e também falando a respeito, estão adequando algumas coisas também, falando-se em saúde, então, né? Até o final de julho, aí a previsão deu um probleminha, que faltou uns materiais, né? Na entrada ali, pra dar o acesso novamente, né? Que foi refeito o acesso. Tá ficando muito bonito, por sinal. Mas a previsão é, tem que esperar mais uns dias devido, né, atrasou até devido a falta de alguns materiais, né? Mas, logo na seguida aí, até o final do mês, quem sabe, né, pode ser que... É, eu achei, demorou um pouquinho a obra, mas ficou bonito, ficou, ficou uma presença muito boa pra quem vai no hospital, pra quem procura atendimento e coisa. Vai ter, vai ter, vai ser melhor, não, melhor é quase impossível, porque tá sendo muito bem atendida a nossa população, né? Como eu disse, o hospital nosso é referência, é, 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 um atendimento fora de sério, né? Mas, pra quem vem de fora e vê o hospital, vai ver com outra cara, vai ficar, ficou mais bonito, ficou mais... O acesso dos veículos ali também. Muito bom, muito bom, né? Um das quantas... Pra, pra pessoas poderem largar na ambulância ali, antes ficava apertado, coisa, agora não. Agora vai ter mais espaço pra atender, mais lugar pras pessoas ficarem, se tiver chovendo, não pode entrar ali, ficar na frente, vai ter mais lugar, ficou muito bom. É, e essa questão eu falei com o Guilherme também, outro dia, além do doutor Luciano, que tinha comentado, eu falei com o Guilherme também, essa questão da demora foi devido aos materiais, que com a pandemia demorou pra chegar e ainda não conseguiu executar o trabalho no tempo que era previsto, né? É, não se esperava que essa pandemia fosse afetar tanto, né? Não só a saúde, mas afetou tudo, né? Encareceu bastante as coisas, né? Tudo, não só a comida, como os produtos que os colonos, milho, ração, essas coisas, foi tudo muito caro, né? Então, encareceu muito pro colono, né? E, geralmente, isso afeta o consumo humano, né? Tu vai comprar as coisas, cada vez tá aumentando, né? Materiais de construção, subiu bastante, tudo, tudo, né? E além de subir, ainda tá em falta, né? Exatamente. Então, tem que se adequar ao que tem, né? O que tem, exatamente. Mas, também nessa pandemia, falando mais, o assunto que predomina sempre, né? Quem sabe, daqui um tempo mais, volte até aqueles futebol, né, alemão? Acredito que sim, Alexandre, porque agora a vacinação tá acelerando, né? E agora nós já estamos, ontem até olhei, já tá quase chegando a minha idade da vacina, né? Já tá indo nos 40 e pouco, né? 47 a partir da... Aí, eu acredito que quando chegar essa segunda dose tiver feito aí, até os 40 anos aí, tão feita, eu acho que até dá pra começar. Ah, deu um momentozinho agora, de novo, nos casos, né? Deu, essa semana deu um salto. É, deu uma subidinha, mas pouca coisa, né? Vamos se cuidar, vamos... É, manter os cuidados sempre. É, manter sempre os cuidados, depois descobrir que tá, fica em casa, né? Se cuida, né? Porque a saúde é essencial, né? Mas eu acredito que sim, eu acredito que em pouco tempo aí, já vamos voltar e tá fazendo falta, né? Sim, nós que jogamos junto, né? No veterano, né? É muito... Um futebol muito avançado, né, alemão? É. É um futebol... Mas é a descontração que faz muito bem, né? Até comentando esse dia com os colegas, eu dizia, pá, mas eu não achei que fazia tanta falta, não só em si o futebol, mas depois que terminar o futebol, tu conversar com os amigos e... Tem pessoas que às vezes tu passa aí 3, 4 meses sem ver que tu via todo final de semana, né? Sim. Aí, a gente não tem aquele divertimento no domingo, no sábado, às vezes é até demais, mas era divertido, né? Então, mas esse vírus vai deixar uma lição boa pra gente, né? Vai deixar uma lição triste das pessoas que se perdeu, né? Mas vai deixar uma lição boa pra gente saber valorizar um pouco mais as coisas, né? Exatamente. As amizades, as parcerias, o divertimento, as comunidades que hoje estão, as comunidades praticamente batendo as portas, porque as festas que ajudavam a manter as comunidades em pé não se tem mais, né? No futebol não se tem mais, então às vezes tu passa na frente de uma comunidade e tu vê lá ela, uma comunidade triste, né? Sim. Mas em poucos dias eu acho que vai começar a voltar ao normal, torcemos pra isso, né? É, com o avanço das vacinas, né? É, agora com essa vacina nova começou, que é uma dose única, né? Se continuar vindo, eu acredito que em pouco tempo isso vai se normalizar tudo, vai voltar. O normal não vai demorar, né? O normal não vai voltar tão cedo. Mas vai amenizar, vai poder a gente começar a se divertir um pouco e sair um pouco de casa. De casa, né? Fazer aquela integração de novo com o pessoal, né? É assim, e pra essa semana está previsto de chegar mais doses, né? Tá bastante evoluída. É, tá, agora está chegando, vamos dizer assim, muita crítica por não ter comprado a vacina antes, mas ninguém acreditava que ia ser um caos do jeito que foi, né? Sim. Então, aí se compra e deixa estocado, ela estaga. Aí se tu não compra, é crítica, né? Então é difícil, é complicado. Era um caso novo, a pandemia então se tornou, né? Difícil. Mas, alemão, né? Já temos 45 minutos quase, né? Quase, conversa boa, flui, né? E o tempo passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Mas, mais alguma colocação? Não, Alexandre, assim, ó, eu me coloco à disposição quando precisar de algum esclarecimento, alguma coisa, pode me chamar, a gente tá aí, né? A gente se vê seguido, toda quarta-feira, a gente tem a sessão, tu tá lá, ou durante a semana a gente se encontra aí pela rua. E quando precisar de alguma coisa, é só dar um toque e a gente vem aí pra gente conversar e botar o papo em dia. E agradecer as pessoas que nos escutam, que nos, pela Progresso News, que nos assistem, e dizer assim, ó, quando tiver algum problema, traga isso pra, pra, que acha que não tá legal, ou que tem algum, alguma situação que não tá de acordo, vem, conversa com a gente. O que a gente pode explicar, a gente explica, o que não pode ser explicado pela, pela, por mim, a gente vai procurar um órgão mais competente pra que seja executado, né? Que a gente tá aqui é pra somar, pra ajudar. A gente jamais ia se candidatar ou ser um vereador pra atrapalhar a vida de alguém ou pra, ou pra que o município ande pra trás. A gente quer ver o nosso município, que é o lugar onde a gente nasceu e a gente quer viver até o resto da vida aqui, que cada vez cresça mais, né? E tenho certeza que tá em boas mãos e que, de agora pra frente, é, só vai melhorar, né? Sim, sim, coisas boas, né? Pra população, né? E que venha mais coisas boas, né? Que as coisas ruins que fiquem pra trás. Sim, buscando cada vez a gente tem que... Com certeza, com certeza. Tá sempre se criticando e buscando sempre melhorar. Com certeza, é, é que nem eu disse, a gente tem que buscar ajuda. De onde vem, não importa, a gente tem que buscar ajuda. Tudo que vem pro município vai ser bom pra todos, não pra um, pra dois, pra três. Isso é, 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 tudo que vem de verbas, de coisa que seja aplicada aí no município, a gente vai ocupar também, né? Como eu disse, ah, agora vai vir um ginásio pra xaxim. Mas não é só pra jogar lá em xaxim maior, né? Ou seja, sim, né? E aí a gente vai ocupar também. Então, tudo que vem pro município, independente, seja pra uma comunidade, pra outra, ou pro centro, a gente vai passar aí, a gente vai ocupar. Então, é bom pra todo mundo isso, né? E a gente vai tentar buscar quanto mais o que a gente conseguir pra melhorar, pra nossa população, pro povo, ser bem atendido, tanto no saúde, quanto na educação, obras, agricultura. A gente vai batalhar e vai tentar trazer isso pra comunidade. Ok, muito obrigado, alemão, então, agradecendo muito ao nobre vereador pela presença, né? Por ter se disponibilizado em participar, né? Do programa, isso que passamos a ser assim tradicional, vamos levar da sequência também nas entrevistas, né? E agradecendo a Rogério Vitorazzi, o nobre vereador do município, né? Obrigado, alemão. Quem agradece sou eu, Alexandre, que nem eu disse, eu agradeço o espaço aí, e agradeço a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, vendo. E assim, como eu disse, eu sou um vereador, que é seis meses que a gente tá dentro, a gente não consegue fazer tudo. Mas a gente vai tentar fazer o melhor, pra que todo mundo seja valorizado da melhor maneira possível. Pra que seja um tratamento igual pra todo mundo. Nem tudo se consegue, mas o que se consegue, a gente vai fazer. Um abraço a todos e o meu muito obrigado. Ok. Obrigado a você, você alemão, Rogério Vitorazzi, o vereador aqui do município de Progresso. E até uma próxima, podemos abordar, quem sabe, outros assuntos novamente, então, e nós retornaremos, quem sabe, mais pra frente aí. Um abraço, um bom dia aos nossos ouvintes. Ok. Um abraço, 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 um Legenda Adriana Zanotto